Melanie, A Última Esperança, ou em inglês, The Girl With All The Gifts, que é um nome que não faz muito sentido na minha perspectiva. Esse é um filme pós-apocalíptico de 2016 que acabou de chegar na Netflix e vale muito seu play. Mas no vídeo de hoje eu quero te falar os motivos do porquê você deve assistir ele e, claro, também falar sobre o final, porque eu tenho ali algumas coisas pra comentar. Vocês sabem que eu amo falar sobre o final de filme. Então, se vocês gostam de uma história sólida que tenha muitos zumbis, vocês vão curtir o filme e já fica aqui comigo, não esquece de já tacar o dedo no like, se inscreve no canal no botão vermelho e, claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir o filme ou se você já assistiu, me conta o que você achou que eu quero muito saber sua opinião sobre ele. Antes da gente começar a falar sobre o filme, eu preciso dizer que depois que a HBO anunciou a série The Last of Us, eu fui atrás pra saber um pouco mais, porque, assim, gente, eu tava boiando. Eu já ouvi o nome do jogo, todo mundo falava que era um jogo incrível e, assim, eu não jogo muito, então eu não sou o maior conhecedor. Daí eu fui dar um Google, pesquisei, e aí eu fui assistir Melanie na Netflix e eu fiquei, nossa, tem uma similaridade com The Last of Us, esse filme? E, assim, a história de The Last of Us, que eu li na internet, pelo menos, tava muito ali, parecida em alguns pontos com Melanie. Então foi interessante, eu senti a vibe de Melanie, porque eu já pensei, assim, logo de cara, meu Deus, eu vou adorar essa série da HBO, porque eu amei esse filme. Ele consegue ser um filme de zumbi pós-apocalíptico muito bem feito. Ele tem drama, ele tem ação, ele tem cenas tensas e ele tem personagens muito sólidos. E a trama é focada na Melanie, né, nossa personagem titular. Ela é uma criança fofa que vive aprisionada com várias outras crianças em um complexo de pesquisa e as suas vidas ali são bem rotineiras. Todos eles vão pra escola todos os dias, Às vezes eles acabam ali se tornando cobaias científicas da personagem da Glenn Close. Porém, a professora deles, a teorita Just Know, vai contra o protocolo e trata os alunos como seres humanos normais. Mesmo eles sendo ali bem diferentes, né, não sendo tão normais quanto eles aparentam. Já que uma infecção fúgica tá enraizada nos seus cérebros. E mesmo que eles sejam ali crianças em alguns momentos, quando eles sentem cheiro de sangue, coisas ruins acontecem e eles podem se descontrolar e virarem monstros. A premissa já começa legal logo no primeiro minuto que a gente entende o conceito do filme. E depois as coisas vão se tornando ainda melhores. Um certo dia, um imprevisto acontece na base de pesquisa e a Melanie, a sorita Just Know, dois soldados e a Glenn Close embarcam em uma jornada nas forças habitadas de Londres pra conseguirem sobreviver, pra quem sabe eles ali encontrarem algum abrigo e também descobrirem a tal cura pra essa praga fúngica. E temos uma aventura durante 1h40, onde nós acompanhamos esses personagens e a gente cria uma relação com cada um deles. Até a personagem mais pulzona do filme, que no caso é a personagem da Glenn Close, a gente ainda entende o lado dela. E assim, pelo menos na minha perspectiva, cada personagem tem uma abordagem diferente e uma virtude diferente que traz pra tela seres humanos reais e a gente fica pensando o que nós faríamos nessa tal situação? Será que eu estaria do lado desse personagem? Será que eu estaria do lado desse personagem? Será que o que essa personagem tá fazendo é errado? Será que o que essa personagem tá fazendo é certo? Tem muito esse debate, porque você pensa na autopreservação sua como ser humano e você também pensa naquela garotinha que não quis se tornar aquele monstro que ela é. Na verdade, o ambiente e essa tal praga fúngica transformou ela nisso e ela evoluiu e acabou se transformando numa zumbi humana, mais ou menos. E o filme coloca uma questão nessa cabeça. Será que ela merece viver mais que a gente? Ou será que a gente merece viver mais que ela? Será que todos podem coexistir? Todos podem viver juntos? Será que realmente tem uma cura pra essa tal praga que a gente tá vendo no filme? Muitas questões. E, gente, eu fiquei pensando durante o filme assim, ó... Meu cérebro tava mil. E pra quem não sabe, esse filme é baseado num romance de mesmo homem, que eu, no caso, nunca li. Mas eu sei que ele foi bem adaptado, porque, gente, o filme ficou incrível. Ele tem um ritmo ótimo, ele tem mortes ali bem tensas e frenéticas, e, claro, muitos debates filosóficos sobre igualdade, sobre evolução, e sobre o que é ser ser humano. Será que matar crianças inocentes e pesquisar em crianças inocentes é realmente o caminho que nós devemos seguir pra encontrar uma cura? Eu acho que, assim, até certo ponto, sim. Tinha umas criancinhas no filme aqui que, Jesus, dava pra ser estudada mesmo. Mas tem outras criancinhas que eu fiquei, gente... Não, sabe? E é legal que a trama do filme não é nada inovadora. Ela, no caso, é uma trama bem simples. Mas é aquele feijão com arroz bem temperado, sabe? Com elenco bem escalado, com performances carismáticas, principalmente a da Xenia Nanua, que traz um ar ali cômico e adorável pra Melanie. A gente também vê um olhar bem voraz dessa personagem quando ela vai atacar algum animal ou se defender. Sendo que também é muito bom ver a Glenn Close sendo uma personagem obstinada e, às vezes, maldosa. Ela tem uma presença de tela muito forte. E a Gemma Orton interpreta uma antagonista com um bom coração, que tem ali interações muito fortes com a Trishenia Nanua. E a química dessas duas personagens e a dinâmica, né, no caso das três aí que eu acabei de mencionar, são um ponto forte do filme. Além desse longa também ter ambientações maravilhosas, incríveis, muito bem criadas, ter também ali uma mitologia pros zumbis e o design dos zumbis, né, uma maquiagem muito boa, que é algo pra ser aplaudido de pé, porque tem algumas cenas com zumbis, gente, que a gente fica aterrorizado. Então, é um drama apocalíptico que vale muito a pena o seu pleno Netflix. Corre lá e assiste que você não vai se arrepender. Eu, pelo menos, gostei. Amo um filmezinho britânico leve e, ao mesmo tempo, frenético. Os britânicos são muito peculiares em fazer filmes. Eu não sei se vocês têm até a mesma coisa, mas é muito diferente o estilo deles de contar uma história do que, por exemplo, o estilo americano, que tenta fazer uma coisa de thriller, de ação, blá, blá, blá. Os britânicos são bem, mas assim, tranquilos, sabe? Mas eu também amo a ação de filme americano. Eu sou, assim, eclético. Agora vamos falar sobre o filme com spoilers, mas antes não esquece de parar, deixar o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e comenta lá embaixo se você pretende ou se você já assistiu o filme. Coloca lá. A primeira coisa que eu tô aqui mencionar é que o futuro pós-apocalíptico apresentado aqui no filme me deixou com os olhos brilhando. É tudo tão bem construído, as ruas de Londres todas abandonadas, algumas com alguns zumbis, outras ali bem desertas, mas em qualquer um dos cenários apresentados aqui, a gente tinha ali um medo pairando as nossas cabeças e nos deixando aflitos, que a gente nunca sabia o que ia vir pela frente. E mesmo que a jornada dos protagonistas não tenha muitas mortes durante o caminho e quase tudo seja reservado para os últimos atos, ainda assim a gente consegue ter um filme focado no trabalho em equipe e também nos dilemas morais e filosóficos dos personagens, principalmente quando o assunto era a relação deles com a Melanie. Porque no começo do filme, quando todos estavam naquela base militar, eles tratavam ela como um rato de laboratório, já que a doutora Caldwell, da Glenn Close, só usava as crianças para fazer testes para uma possível cura do fundo. Porém, à medida que a jornada dos personagens avança e eles vão conhecendo melhor a Melanie, vão se aproximando mais dela, sem aquela barreira que eles tinham naquela base, eles param de tratar ela como um animal e começam a tratar ela como uma criança, como uma pessoa. E chegando próximo ao final, a doutora Caldwell até tenta convencer a Melanie a se sacrificar para ela tentar assentizar ali uma cura. Mas mesmo que a própria Melanie acabe pensando na possibilidade desse sacrifício, ela não aceita ser morta, foge, e a doutora Caldwell, que já estava ali meio fraca, né, por ter pegado o sepsi no começo do filme, ela segue a Melanie para capturar ela, porém, quem é capturada é a doutora Caldwell e as crianças primitivas ali matam ela numa morte que, gente, deu uma leve risadinha, do que, tipo, ai meu Deus, eu não entendi aquelas cenas, foi tipo, pra que que ela saiu correndo atrás da Melanie, sabe? Eu não entendi que a Melanie ia fazer cagada, daqui a pouco a gente comenta, mas pra quê? E aliás, essas crianças, algumas cenas antes, mataram aquele bobão do exército que foi atraído para uma emboscada igual um animal. Essa cena foi bem perspicável e super hilária, porque mesmo ele sendo evoluído mentalmente, e as crianças realmente só sabendo as coisas primitivas, ele caiu numa cilada facilmente ali, tipo, não precisa nem pensar muito pra saber que aquilo era uma cilada e ele caiu igual um coelho. Ah, meu Deus, que burrice. Ah, e eu preciso dizer que um pouco antes da doutora Caldwell morrer, ela compartilhou com os outros sobreviventes que a próxima fase da doença começaria quando aquelas sementes de fungo se abrissem, aquelas que eles encontraram na rua ali, né, que os zumbis morreram e começaram a nascer sementes deles. Esse fungo acabaria sendo transmitido pelo ar fazendo os poucos humanos que sobraram se tornarem zumbis e a Melanie, depois de perceber que ela não tinha mais escapatória ali pra salvar a raça humana depois de tudo que ela passou, ela acaba queimando as sementes do fungo e liberando a doença no ar. E eu senti nesse final que a Melanie não queria que nenhum dos humanos que ela conheceu morresse, ela gostava dos humanos dela. Mas ela também sabia que ela precisava fazer algo pra salvar a si mesma e pelo menos a senhorita Just de novo. Sendo que no final das contas, né, aquele guarda acaba morrendo numa cena até que a Melanie realmente fica chateada porque ela gostava dele e a senhorita Just de novo acaba ficando viva dentro daquela base médica lacrada. Tudo bem que eu ainda fico pensando como a senhorita Just de novo consegue água, suprimentos, consegue comida, né, dentro daquela base lacrada porque se ela abrir a porta os fungos não podem entrar. Na minha cabeça passa isso, mas sei lá, vamos fingir que ela consegue por algum motivo. E o filme se finaliza com um ar de esperança onde vemos os novos super humanos famintos por sangue sendo ensinados pela senhorita Just de novo e a Melanie botando o orbe no barraco ali e se tornando a coordenadora da classe falando senta aí criancinha, senta aí, a tia Melanie não vai deixar fazer nada. No final das contas, vou ser sincero pra vocês, eu achei muita burrice na Melanie queimar aquelas sementes naquele momento do final, tipo, o que é isso? Ela podia só ter pegado uma daquelas crianças primitivas e dado pra doutora Caldwell tentar fazer uma cura pro fungo, mas não, ela foi lá e fez a maior burrice e nesse ponto eu só disse uma criança sendo uma criança, né? Burra e inconsequente. Entretanto, no final das contas, o filme nunca foi sobre a gente encontrar a cura do fungo ou sobre a gente saber de onde o fungo veio. Não, nunca foi sobre isso. E aliás, se vocês pesquisarem no Google sobre fungo zumbi, vocês vão ver algumas coisas que isso vão ficar tipo, como assim existe isso? Existe. Não como a gente vê aqui no filme, mas existe. Mas voltando ao assunto, esse filme trouxe uma mensagem ótima sobre as crianças serem o futuro e os adultos acabarem se tornando prisioneiros do seu passado. E a gente também acaba notando que o filme traz um debate sobre os adultos sempre estarem preocupados com as crianças e com os adolescentes e sempre estarem tentando ali consertar problemas, sendo que nem sempre é assim que funcionam as coisas. Então, no final de tudo, eles acabam invertendo os papéis, se vocês notarem, porque o começo do filme era onde a Melanie estava presa na base e os humanos estavam meio que tentando testar ela e no final, a única humana existente estava presa dentro de uma base médica lacrada e os zumbis estavam tomando conta do mundo. Então a gente inverteu e fez com que as crianças realmente fossem o futuro, porque realmente são, já que essa nova evolução da raça humana vai se tornar a dona do mundo. Ou é isso que a gente espera que aconteça depois daquele final. Enfim, eu curti o filme, vocês gostaram? Coloca nos comentários a opinião de vocês, não esquece de deixar o like se a número não deixou, se inscreve no canal no botão vermelho e é isso gente, muito obrigado por assistir e beijo, até o próximo vídeo e tchau!